Por aqui, o Agricultura BR destaca agora os valores praticados com soja em alguns estados que compõem a fronteira agrícola do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E começamos pelo Maranhão, que tem alta nos últimos 15 dias de 0,84%. Observe que no dia 8 de maio, o valor médio era de R$ 59,25. No dia 10, subiu para R$ 59,75. No dia 16, caiu para R$ 57,25. No dia 18, com a alta do dólar, sobe para R$ 59,75 e vem mantendo R$ 59,75 a saca de 60 quilos neste dia 23 de maio, terça-feira, alta, portanto, de 0,84%. De olho agora no mercado baiano da soja, que também tem registrado ganhos nos últimos dias. No acumulado de duas semanas, a alta é equivalente a 1,69%. Veja como era praticado o valor da saca da soja lá no dia 8 de maio, R$ 58,25. No dia 11, o mercado reagia trazendo o valor a R$ 58,75 e no dia 16, voltava a recuar, fechando no dia R$ 57,75 a saca. No dia 18, dia em que o mercado operou com forte alta para o dólar no Brasil, em função das delações da JBS, a soja foi favorecida. O valor da saca na Bahia ganhou, superando a casa dos R$ 60,00, fechando no dia R$ 60,25. Na data atual, 23 meses, o valor se mantém em R$ 60,25, registrando, portanto, ganhos em relação a 15 dias atrás. Vamos ver como é que ficaram os embarques de farelo de soja durante o acumulado do mês de maio. Os volumes são bons, devem superar o mês de abril, mas dificilmente vão conseguir igualar com maio de 2016. Vamos ver os números, então. Dados para farelo de soja, em maio de 2016, foram 1,928,000 toneladas de farelo embarcados. Em abril deste ano, 1,328,000 toneladas. E maio de 2017, por enquanto, com 1,069,000 toneladas. Assim são os dados relacionados ao embarque de farelo de soja. Lembrando que ainda restam oito dias úteis. Vamos destacar agora como é que está a situação do faturamento das tradings que operam com os embarques de farelo. Pode trazer na tela. Observe que maio de 2016 ficou em 661,900,000 dólares faturados pelas tradings. Em abril deste ano, 470,100,000 dólares. Maio de 2017, no acumulado do mês, ainda restando oito dias, 370,500,000 dólares para o farelo de soja. Vamos saber agora como é que está o valor da tonelada para o farelo, que é embarcado pelas tradings que operam no Brasil. Nós temos aqui os dados que mostram que em maio do ano passado, eram 343,10 dólares. Abril de 2017 foi um mês muito positivo, estava até 10 dólares acima daquilo que acontecia um ano antes, 353,90 dólares. Agora, maio de 2017, tem uma queda muito forte frente ao mês anterior e, por enquanto, a média da tonelada fica em 346,50 dólares, o que justifica, frente a um volume menor embarcado, a situação de um faturamento bem menor do que aquele praticado no mês de abril deste ano.